E a promoção de aniversário, olha são centenas de produtos com preços muito especiais, vamos começar por esse kit coordenado, casal, edredom fofão, essa estampa maravilhosa, dupla face, lençol de baixo, lençol de cima, dois portas travesseiros de 156, minha amiga, nós baixamos para 99,60 e quatro parcelas de 24,90, quatro sem juros para você, gostou? Olha, quatro de 24,90 é tão barato, minha amiga. É um kit com cinco peças, agora, novidade, posso passar para cá, vamos passar desse lado? Cris, você nunca viu nada igual, é uma revolucionária toalha de mesa que você não precisa lavar nunca. Por quê? Porque ela não pega sujeira. Então vamos mostrar o que acontece, você pode derrubar inclusive ketchup, caiu ketchup aí, não tem problema, faz um pouquinho de passar aqui, você pode pegar um paninho molhado, por exemplo, e passar para tirar, olha, que veio, passou, vai sair tudo, olha, eu não sou nem experto, tá vendo? Sumiu, cadê? Gente, que fantástica, essa toalha, olha, é preço de promoção, a toalha breakfast é 78 por 78, vai custar R$ 9,90 a vista, e outra coisa, eu tenho todos os tamanhos, cada uma, com preço, eu tenho o liso, eu tenho o jacar, eu tenho até toalha de banquete, toalha de mesa, minha amiga, lavar nunca mais, é só aqui no Imartão que você encontra a toalha dia a dia. A Vila de Virapuera paga em busca de açúcar sem rebouças, mais shopping em Morumbi, Center Norte, Vila Lobos, Metrópolis, São Bernardo e Narafranco, no Tatuapé, domingo, a turma te esperando aqui, certo? Aqui, acontece uma vez por ano, é a grande promoção de aniversário, com preços reduzíssimos.